Verde Minho Verde Minho Alegres as raparigas Alegres as raparigas Dás alegria aos rapazes Com tuas lindas cantigas Nos bailaricos que fazes Minho com tua botina Minho com tua botina Tu não sabes descansar Ao fundo uma concertina Com toda a gente a bailar Vives sempre num delírio Vives sempre num delírio Tagada por a sua cá À noite no desafio Corre sempre uma canaca O povo que te conhece O povo que te conhece Sente-me a alma ou conforto Constantemente agradece Adeus por nascer Minhoto Ai Minhoto eu não me engano Minhoto eu não me engano És meu irmão e vizinho Se eu não fosse a sobriano Gostava de ser Minhoto Minha Tarese 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 Min Algum dia entendo sede Ia beber ao teu monte Agora passo de roda Agora passo de roda Vou beber a outra fonte Dá-me uma gotinha d'água Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de ver Alguma gota de ver Quero olhar a que canta Quero cantar com a rola Quero cantar com a rola Com a rola ninguém canta Fui a ponto de ver água Encontrei um ramo verde Tenho verde, eu tinha amores Tenho verde, eu tinha amores Eu acho que tinha sede Dá-me uma gotinha d'água Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de ver Alguma gota de ver Quero olhar a garganta Quero cantar com a rola Quero cantar com a rola Com a rola ninguém canta Dá-me uma gotinha d'água Dessa que eu hoje socorrei Dessa que eu hoje socorrei Entre pedras e pedrinhas Entre pedras e pedrinhas Alguma gota de ver Alguma gota de ver Quero olhar a garganta Quero cantar com a rola Quero cantar com a rola Com a rola ninguém canta Lá vai a capaça Sem graça no aixo Um couve-se-bola De rabo de peixe Lá vai a capaça Há alguém que amande Com treme e peneiras Da ribeira grande Lá vai a capaça Rolando na estrada Lá vai a capaça Toda escangalhada Toda escangalhada Lá vai devagar Lá vai a capaça E o burro a jogar Vá do Norte do Sul Vá das ponte Chego ao fim da ilha Para no Nordeste E saio do Nordeste Logo de manhã Para trazer o milho Lá da população Lá vai a capaça Na estrada a rolar Lá vai a capaça Sem nunca parar Sem nunca parar Vai bem ligeirinho Ai que pena tenho Do pobre burro Lá vai a capaça E em festas noturnas Traz toda a beleza Que existe nas turnas Lá vai a capaça E o burro de cor branca Carregado de lúiça Lá da Vila Franca Lá vai a capaça Sem nunca parar Lá vai a capaça E o burro a zorrar O burro a zorrar Uma fome que sente A dor do chicote Faz andar para a frente E de Vila Franca Traz a luz cebola O pobre burrito Move na lagoa Diz o caguceiro À sorte malvada Foi enterrar o burro Em ponta delgada E fez o enterro Ao pobre animal Tertinho da casa Do moto amaral O homem tão triste Sem força e coragem Vendeu a casa Acaba a viagem Não me põe ao pé Não me põe a mão Na cinta Ai que soa Assim não tem jeito Atrás de uma mão Vem outra E assim se perde o respeito Vá vá estás jaquedo Não estou jaquedo não Vá vá estás jaquedo Não me põe a mão Vá vá estás jaquedo Não estou jaquedo não Vá vá estás jaquedo Não me põe a mão Não me põe a mão Não me põe ao pé Vá vá estás jaquedo Assim é que é Não me põe a mão Na cinta Ai que soa O meu bem não quer Não perdeu a mulher Não perdeu a você que é homem Ai perco Eu que soa Mulher Vá vá estás jaquedo Não estou jaquedo não Vá vá estás jaquedo Não me põe a mão Vá vá estás jaquedo Estou jaquedo não Vá vá estás jaquedo Não me põe a mão Não me põe a mão Não me põe ao pé Vá vá estás jaquedo Assim é que é Vá vá estás jaquedo Não estou jaquedo não Vá vá estás jaquedo Não me põe a mão Vá vá estás jaquedo Estou jaquedo não Vá vá estás jaquedo Não me põe a mão Não me põe a mão Não me põe ao pé Vá vá estás jaquedo Assim é que é O meu peito tem rendinhas, ai, o meu peito rendas tem Debaixo dessas rendinhas, ai, meu amor, e mais ninguém Vá, vá, estás, jiquedo? Não estou quedo, não Vá, vá, estás, jiquedo? Não me ponha a mão Vá, vá, estás, jiquedo? Não estou quedo, não Vá, estás, jiquedo? Não me ponha a mão Não me ponha a mão, não me ponha ao pé Vá, vá, estás, jiquedo? Assim é que é Vá, vá, estás, jiquedo? Não estou quedo, não Vá, vá, estás, jiquedo? Não me ponha a mão Vá, vá, estás, jiquedo? Não estou quedo, não Vá, estás, jiquedo? Não me ponha a mão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto